Olá, meus amigos, boa tarde. Você gosta de artesanato? Eu, por exemplo, acho muito bonito o trabalho do artesão, o seu trabalho manual, como ele maneja esses produtos, o final desse produto, que é muito bonito, não é? E, falando sobre artesãos, a Associação dos Artesãos de São Lourenço da Mata está fazendo uma exposição no Shopping Camará, em Camaragilho. Para falar sobre essa exposição e outros assuntos relacionados ao artesanato, eu converso com Dulce Santos, ela que é secretária dessa associação. Dulce, tudo bem contigo? Tudo bem, amigo. Boa tarde, né? Dulce, quais os produtos que vocês estão expondo lá no Shopping Camará? Ali a gente está expondo tanto produto de época, como também outros tipos de artesão que tem, que estão levando suas mercadorias, como madeira, roupas, acessórios, todos os tipos de acessórios em geral. Tanto carnavalesco, como no dia a dia. Quantos artesãos estão expondo daqui da Associação, lá no Shopping Camará? Nós temos um grupo grande, mas atualmente só oito estão participando. Vocês têm um grupo hoje, quantos artesãos aqui na Associação, aproximadamente? É, está mais ou menos em torno de vinte. De vinte, né? Dulce, quando começou essa exposição lá no Shopping Camará? Começou no dia seis e vai prolongando e vai até o dia dois de março. E como é que está a aceitação lá? Vocês estão vendendo bem? Como é que está? Olha, a aceitação está boa, é bem procurado, bem visitado, certo? Então, assim, não só para o artigo de época, mas como também para o artesanato em geral. Eu conversava com você ali em off e você me dizia que parece que vocês têm toda uma programação de exposição, além de São Valente da Mata, para colocar o produto de vocês nas prateleiras aí afora, né? Isso. Devido, assim, também, a associação ser ligada à Farcap, que é a associação dos associados, no geral, geralmente lança muito convite, como teve um agora recente para Fortaleza, só que a gente não vai poder ir, porque está muito em cima. Sim. Tem a programação do Sebrae, então até o final do ano, geralmente, vem as feiras. Então, a gente tem essa programação bem definida. Muito bom. As pessoas podem chegar lá para acompanhar essa exposição, por exemplo, agora no Shopping Camará. Qual o horário? Olha, geralmente de 10 às 22, só o domingo, né? Que realmente abrirá de 13 horas e vai até 21 horas. Mais alguma informação sobre os artesãos de São Valente da Mata, sobre a exposição de vocês no Camará, no Shopping Camará e em outros locais? É, assim, as informações que eu posso passar é que, assim, sempre a gente está expondo, que realmente o bom era que todos procurassem prestigiar, né? Porque seria de muito bom aceito, de coração mesmo. Porque, assim, tem muitos produtos bons, né? Mas, muitas vezes, assim, as pessoas se acomodam até de visitar, mas o bom é mesmo que todo mundo vai visitar e conhecer a qualidade que tem lá. Existe um local onde vocês trabalham, onde vocês trabalham? Você tem um telefone para contato? É, atualmente, não. Por enquanto, não. Mas, assim, cada um procura colocar suas identidades, seus contatos e, geralmente, a associação também sempre entra em contato com a gente quando tem alguma exposição. Dulce Santos, muito obrigado pelas informações, tá certo? E parabéns pela exposição e sucesso. Arinaldo Rodrigues para o blog Generalidades.